Olá pessoas, bom dia, boa tarde, não sei. Mais vídeo aqui no canal do Cerro da Vida, sou eu, o Cap. O vídeo de agora é um fiction debate de anime da temporada. Por motivos bons e ruins, eu não sei se eu falo... Bem, é um anime do... Tá no título, né? Você já deve ter visto. É o Moriachi. Pronunciando certo fica Yukoku no Moriachi, ou Moriachi. Moriachi, tem um L. O que eu posso falar desse anime? Ele tem uma premissa interessante, que é você ter uma pessoa extremamente inteligente que em vez de sanar crimes, de investigar crimes, de buscar a solução de crimes, ele incita crimes. Só que ele incita crimes o máximo possível que sejam perfeitos, para não serem pegos. Ele incita pessoas a cometerem crimes. Sem fazer juízo de valor ou de moral aqui do porquê. Porque ele é um tipo de justiceiro. Ele tem um propósito, diria a palavra, grandioso. Um propósito, não justo, mas um propósito de justificativa. É uma ambição e um objetivo que os crimes que sejam cometidos, que ele incite, que ele... Ele é tipo um consultor criminal. E que ele construa os crimes a serem efetivados. Sejam significativos. Então não são crimes aleatórios. São crimes engrandecidos. O que eu não gosto nesse anime? A metáfora de personagem genial. Eu tenho um desgosto com isso. Embora alguns personagens geniais eu até goste. Tipo House. Eu gostava muito do House. De vez em quando sai um personagem tipo geniozinho, que resolve tudo. Sei lá. Tem muito poucos personagens que tem esse estereotipo. É um estereotipo de personagem e no Japão é muito comum. Tipo Ellie ou Raito do Death Note. Entre outros personagens que tem essa característica preponderante de ser um super gênio. Eu tenho uma repulsão por esse tipo de personagem. Principalmente porque... Não por causa do personagem em si. Mas se você coloca um deus. Um topo. E você fazer jus a isso. É muito complicado. Então geralmente o roteiro. O plot. O cenário. Não dá conta de dar dignidade para um personagem que é grande demais. O personagem se torna muito maior do que o próprio... Do que a própria estrutura do anime ou da obra consegue dar conta. Essa é a minha crítica geral a esse tipo de personagem. Porque ele se torna fútil. É um personagem que é tão grandioso que ele colapsa em si mesmo. Ou personagem por não ter uma estrutura que dê vazão a sua genialidade. Colapsa em si mesmo. Alguns aceitam que a estrutura do anime seja suficientemente trabalhada. Para que justifique a grandiosidade do personagem. Na grande maioria das vezes não. A estrutura não consegue sustentar. Aí você vê desde Batman até outros personagens que tem essa pegada de... Ele é um super gênio. Com estruturas... No mínimo... Forçadas. E Moriarty. Esse anime é forçado. Vou passar as imagens para vocês. Para não ficarem entediados. As imagens não do... Não a imagem mais anuio gravada aqui do Google. Esse anime ao qual eu estou me referindo. E esse é o personagem protagonista. Tirando essa parte onde o anime não consegue engrandecer a estrutura geral. O cenário com o texto geral. Para fazer jus ao protagonista. Eu não gosto muito dessa pegada de justiceiro. De você matar pessoas e dizer que está certo o que você está fazendo porque as pessoas são ruins. Ou seja, justificar os seus atos que não são nada positivos. Em relação aos atos também nada positivos dos outros. Ou seja, é combater veneno com veneno. Mas não deixa de ser veneno. Não deixa de ser assassinato. Não deixa de ser crime. E não exime os protagonistas de culpa. Eles chegarem e falarem. Ah, o médico lá no terceiro episódio, quarto episódio. Um ricaço lá deixou o moleque morrer porque era um babaca arrogante e extremamente maquiavélico. Porque tem esse negócio de maquiavélico. O único jeito de Moriarty funcionar é se for preto e branco. É um anime preto e branco. Se não for tonalidade preto e branco, o anime não funciona. Porque se tiver tonalidade cinza, o protagonista vira o vilão. Automaticamente ele vira o antagonista. Ele vira aquele que deve ser assassinado e aquele que deve ser combatido. Mas para você fazer o anime funcionar ou o mangá funcionar até o momento, teve essa tonalidade de preto e branco. O que simplifica o anime e deixa o anime chato. Chato porque ele não consegue ser denso. Ele não tem densidade de elaboração humana nos plots. Por exemplo, vamos pegar Psicopes. Que tem um dos melhores vilões que já inventaram. Que é o Makishima Shoubo. Aquele cara consegue andar na zona cinza. Ele consegue especificamente ser um vilão. Zona cinza, onde nem os heróis conseguem ser heróis. E onde o cara que mata ele, eu não lembro quem, que acaba eliminando o Makishima Shoubo. Ele se torna vilão. Literalmente, ele não é herói nem vilão. O anime consegue estabelecer a zona cinza. Isso é interessante. Moriarty não tem zona cinza, é preto e branco. Ou seja, é monocromático. Então, isso é um defeito de potencial no anime. Não que seja um defeito no anime, é um defeito de potencial. Agora, vocês me perguntam. Todo anime desse estilo precisa ser cinzento? Não. O problema é, animes cinzentos são mais instigantes. Eles não são moralistas. Eles não são... Eles aprofundam coisas importantes. Temáticas filosóficas, debates, psicologia. Tudo isso é aprofundado em zona cinza. Se você tiver uma zona clara e uma zona escura, perde a grande abrangência da tonalidade, da diversidade de elaboração. Tirando o fato de ele ser um geniozinho, e tirando o fato de seu anime ser preto e branco, nesse sentido de que sempre tem que ter um grande vilão extremamente mau, e através disso você está justificado a ser extremamente mau, e efetivar atos brutais e inumanos, isso não me cativa. Sinceramente. Pode ser que seja bom para outras pessoas. Para mim, isso entedia. Eu vejo esse anime quase dropando. Porque eu sei, eu espero que o anime fique zona cinza. Se o anime ficar todos os 12 episódios, eu acho que são 12 no total. Nessa brincadeirinha de preto e branco, de gato e cachorro, de eu sou um menino mau, extremamente genial, que estou aqui fazendo consultas criminais, e tornando pessoas que não são psicopatas, que são humanos com raiva, com angústia, com dor, em pessoas destrutivas e psicopatas, porque eu sou poderoso e whatever. Simplesmente um anime de passatempo. Porque para mim não engrandece. Mas eu entendo o apelo. Eu entendo o apelo. E ele é menos interessante para mim do que aquele outro anime que eu falei da menininha maga, a Majono Tabi-Tabi, que ela é amoral. Ela é mais interessante sendo amoral do que o Moriarty sendo um moralista dark ages, um moralista do lado negro, um moralista do lado negro, não no sentido preconceituoso, mas do lado vermelho, do lado sangrento. Ele é um moralista violento, sanguinolento, sociopata. Que por acaso, consegue fazer planos e cálculos tipo Sherlock Holmes, porque o Moriarty é um personagem de Sherlock Holmes, aliás, ele é o vilão de Sherlock Holmes. Aqui utilizado como protagonista e como anti-herói, como justiceiro. E ele é justiceiro também no Sherlock Holmes, se não me engano, então tem uma certa coerência em utilizar ele aqui também como justiceiro. Mas finalizando, eu acho que a elaboração dessa zona de não não apreensão, dessa zona cinza mesmo, dá uma gama de reflexão, uma gama de intensidade muito mais potente do que a zona preta e branca. Então essa é a minha crítica ao anime, o anime não é necessariamente ruim, ele não me empolga, ele tem muito clichê de gênero e de de mídia mesmo, de narrativa, a narrativa dele é viciada. É uma narrativa muito romancista, assim, romântica, um tanto quanto que não chega a ser seca e gore, que nem poderia ser também. Por exemplo, teve aquele outro anime, O Doror Redouro. O Doror Redouro é brutalidade satírica. Ponto final. Não tem vírgula, não tem meio termo. Aqui, no caso do Moriarty, é essa coisa meio amarga, meio agridoce, meio estranha, com gosto estranho, com uma narrativa um pouco burlesca, sabe? Não gulo direito. Embora tenha todo um panorama de justificativa, uma construção de cenário que dê uma justificativa para o Moriarty agir como ele age, já é um pequeno problema isso, porque ia ser mais interessante se ele não tivesse justificativa, se ele não tivesse um passado, um background que justificasse ele ser quem ele é. Se ele fosse mal por ser mal, talvez fosse mais interessante, eu não sei. E todo esse processo de ele fazer assassinos para ter assassinatos perfeitos, para matar pessoas ruins, para purificar a sociedade, é bullshit para mim. Mas no sentido de análise mais sobre a temática do plot, né? Agora, se o anime é ou não bom, então, ele não é tão bom no sentido técnico, ele não engaja, ele não é tão brilhante, assim, como eu falei, Tabi Tabi é mais interessante, entre outros animes dessa temporada também são mais interessantes, até aquele Akuma Dama, Akudama, dos bem genéricos, um shonen bem interessante, tem uma direção, um ritmo bacana, melhor do que o Moriarty, personagens interessantes, embora super retos, super personagens planos, interessantes, no Moriarty são personagens densos, mas que não são densos, eles ficam no meio termo. Então, o anime não me compra, mas é, um anime de temporada, eu estou assistindo, estou vendo, acho que eu vou terminar ele, provavelmente eu vou ficar nesse mesmo clima, aparentemente, que eu transpus aqui. Bom, é isso pessoas, e até o próximo anime de temporada, eu não sei qual eu vou fazer, talvez do Akudama mesmo, no próximo vídeo, eu não sei, mas é isso, e até mais, falows. E aí Tchau. Tchau. Tchau.